Assim como o Pai ressuscita os mortos, Ele dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o Filho o faz também. O pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita aos mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém. Mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho e assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo que concedeu ao Filho, possuía a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem um bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu pensamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Uma coisa me destaca, de fato, neste Evangelho. Aqui nós vemos Jesus revelando-se quem Ele é. Ele é o Filho do homem, o Filho de Deus. Portanto, Ele é Deus. Muitos ainda no tempo presente não conseguem reconhecer Jesus Cristo a sua divindade. Vem como um homem iluminado, um profeta, uma pessoa que fez o bem no mundo, mas, como eu digo sempre, e para enfatizar, Jesus Cristo é Deus. E mais ainda este Deus, que é loucura a nossa cabeça em entender, que um Deus se fez, entrou na terra e se tornou pequeno, vulnerável, nas mãos de uma mulher e de um homem, bebê. É difícil nós imaginarmos o Deus que tudo criou, se faz dependente. Se é difícil entender, também o é através da Eucaristia. Que através de um homem, de um sacerdote, ali se torna presente o corpo, a presença real de Jesus Cristo. Isso para nós, igreja católica, isso é um tesouro, um tesouro. Por isso, tudo o que nós fazemos, sejamos tristes, alegres, queremos festejar um padroeiro, queremos agradecer por uma criança que nasceu, queremos, estamos chorosos porque vamos enterrar um ente querido, tudo fazemos em torno do altar. Porque tudo fazemos junto ao Cristo Eucarístico. Isso não é uma riqueza, não é um símbolo, na verdade é a carne, presença real do próprio Jesus Cristo. Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar dessa liturgia, que Jesus diz que Ele não faz nada sozinho. Tudo o que Ele faz, Ele faz com a anuência do Pai, com a vontade do Pai. Em Deus, existe uma comunhão perfeita, uma obediência sublime. E tudo ali é feito em comunidade, como meditamos sempre no mistério da trindade. Assim, Jesus encarnado, não faz nada e não fez nada se não fosse da vontade do Pai. Ele não julga por si mesmo, Ele não profere palavras, Ele nem mesmo age por si mesmo. Mas sempre com a graça do Pai, através do Espírito. E meus irmãos, uma das coisas que o diabo tem derrubado a nossa sociedade, porque as nossas comunidades estão sendo cada vez mais fragmentadas. Tem crescido cada vez mais o que? O egoísmo, o individualismo, cada um se isolando. E com isso a gente refletia no primeiro domingo da quaresma, no deserto onde entra, onde mora Satanás. O diabo mora no deserto. Quando nós nos isolamos, realmente ficamos fracos. Se Deus, que o próprio Cristo, tudo fez e faz em comunidade, como nós queremos insistir em viver a nossa vida fora dela. É verdade que nós, a vida inteira, somos cercados de comunidade. A família, o bairro, a escola, o trabalho, a igreja, são várias formas comuns de ser. Mas Jesus agia e sempre agiu nesta comunhão espiritual, nesta unidade. Portanto, quanto mais nós nos unirmos, mais fortes seremos. Mais a vontade do Pai manifestará. Quanto mais nos isolarmos, essa história de que eu rezo em casa, faço em casa, faço tudo em casa. Isso, meu irmão, isso é desculpa que vai colocando no nosso coração e nos afastando da graça de Deus. Fazermos em comunidade, em unidade. E quando nós fazemos isso, nós cremos em Deus. E a palavra diz hoje que, aquele que crê, que crê em Jesus Cristo, possui a vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Possuir a vida eterna, não quer dizer que nós, depois morte, possuiremos a vida eterna. Na verdade, a tradução correta seria, quem crê em minha palavra, possui a vida do eterno. Aquilo que é eterno, passa a habitar na pessoa. Aqui na terra, possuir a vida eterna, não é somente ter um lugar no céu. Mas, aquele que crê em sua palavra e coloca em prática, começa a ter aqui, aquilo que é eterno. Aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, passa agora a estar na pessoa. A pessoa possui, a pessoa tem, aquela graça da eternidade. Não a eternidade, vamos ficar aqui o resto da vida, ou seja, a eternidade desta terra. Não, mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos a vida do eterno. Aquilo que é do eterno, aquilo que é divino em nós. Por isso, quem crê, nunca é abandonado. Quem crê, nunca se sente só. Porque o eterno, passa a estar nele. E o eterno, é comunidade. A trindade santa, que habita em nós. Jamais, posso eu dizer, o que crê, que se sente abandonado. Não posso achar que Deus, isso é muito comum ouvir dizer, que Deus não me ouve. Que Deus não me atende. Por que que Deus cura? Ai, bem, não me cura. Eu digo sempre para vocês, para que os milagres aconteçam. Para que as curas aconteçam, precisam de quê? De ter fé. Mas o fato de eu ter fé, não obriga a Deus a dar aquilo que eu quero. Muitas vezes, o que eu quero, nem sempre é aquilo que realmente, Deus vê de longe, que é o melhor. Para mim, a minha visão é limitada. E eu desejo aquilo. Digo sempre para vocês. Uma criança que pede algo para a mãe. Mãe, me dá isso. Mãe, me dá aquilo. E a mãe, às vezes, nega. Porque não é a hora. Ela quer aquilo, naquele momento. Mas não é a hora. E a mãe nega. Não por questões de não vê-lo sofrer. Mas para poder dá-lo aquilo que será mais nutritivo. Portanto, para que a graça aconteça, requer de nós fé. E se eu creio neste Deus, Ele jamais me abandona. Porque Deus é misericórdia. Deus é bondade. Deus é piedade. Misericórdia. A gente meditava na praia, dias atrás, tempos atrás, né? O que é a misericórdia? É um ato voluntário que nasce pela dor do outro. Isto do século quarto, quinto, que agora é de Niça. Misericórdia é um ato voluntário que nasce, uma dor voluntária que nasce em mim, por causa da dor do outro. O outro sofre, o outro tem problema, está sofrendo. E em mim, nasce uma dor voluntária pela causa do outro. Eu me tenho compaixão. Não é simplesmente uma simples piedade. Ah, tadinho, coitado. Não. É uma dor que invade a nossa alma quando vê o outro sofrendo. Isto é misericórdia. E Deus é misericórdia. Porque Deus vê o nosso sofrimento. Por isso Ele tem misericórdia. Deus se condói, Deus podemos dizer humanamente falando, Ele dói-se por cada um de nós, porque nos vê sofrendo. E Ele quer nos dar a condição, a salvação e a cura. Mas depende de nós pedirmos. E todo aquele que o procura, o encontra. É verdade que algumas situações na vida, mesmo tendo fé, às vezes nos sentimos abandonados. A leitura primeira de hoje, que para mim, marca a minha história, do profeta Isaías, capítulo 49, aqui o profeta, ele chega a um momento de também, em nome do povo de Israel, se sente abandonado por Deus. Como eu disse, é muito comum nos atendimentos, ver pessoas nessa sensação, de que Deus lhe abandonou. Como fazer? Será que Deus nos abandona de fato? Amados irmãos, gostaria de partilhar, alguns já conhecem um pouco a história da minha vida, de um pedaço dela, que tem a ver com esta passagem bíblica. E eu gostaria de partilhar para vocês, para a honra e glória de Deus, sem querer falar, expor a vida de ninguém. Mas, nasci sempre em uma família, em um lar cristão, desde sempre fui ensinado a crer em Deus, mas a minha experiência maior se deu, através do encontro, de adolescentes com Cristo, que fui começando a aprofundar um pouco mais, na minha vida espiritual, de jovens, jamais, nunca pensei em ser padre, na minha existência, nunca passou pela minha cabeça. Mas, Deus tem as suas voltas, os seus momentos, e um dia me senti chamado por Ele. E comecei a minha vida vocacional. Venho de, moro em Vitória, morar em Vitória, já de Cambori, um pouco classe média, entrar num seminário, mais de 30 seminaristas, boa parte deles realidades mais difíceis, e ali conseguimos viver, durante oito anos. E durante oito anos, eu sentia em Deus, pela comunidade, pela formação, me sentia muito perseguido, pelo fato de ser do jeito que é, do jeito que fala, do jeito que pregava, por vida e a realidade que vinha, mas, sempre fazia e vivia a minha vida. Quando terminou, depois de oito anos, de formação, de preparação, pronto para ser padre, pronto. Fui lá, procurar o reitor, senhor reitor, posso fazer o meu pedido, de ordenação? Não. Éramos, em cinco, seminaristas do quarto ano. Não, você vai fazer, um retiro de oito dias, em Taísi, e depois você vai para, a fazenda da esperança, onde, se trata com dependentes químicos. Nunca tive problema com álcool, nem com droga. E fui tentar entender, por quê? E os outros quatro não, somente eu. E questionava. Cheguei a um ponto, depois eu comecei a pesquisar, no bispo, Dom Silvestre, na época, ao reitor, ao fulano, no beltrano, e consegui chegar, na raiz do problema. Quando eu chego, diante do meu reitor, e perguntei, o que é o problema? Não, alguns não querem, a sua ordenação. Mas por quê? Não, alguns não querem, não, quem não quer é o senhor. Não, eu não quero, a sua ordenação. Mas por quê? Ah, porque você vai fazer, um grande mal, a igreja de Vitória. você é um padre Marcelo, um pouco melhorado, não tem conteúdo de libertação algum, você vai fazer essa igreja, um show, um espetáculo, e ninguém te suporta, ninguém quer a sua ordenação. Naquilo, procurei o bispo depois, e Dom Silvestre, se eu for para a fazenda, eu tenho garantia, de que depois, retornarando, eu vou ordenar? Não. Quanto tempo deve ficar? um ano. Naquilo, foi um grande, abalo, sísbico. Passou para a minha cabeça, e entrei em contato, com outra congregação religiosa, inclusive, a do padre Zezinho, também do padre, Pablo de Mello, que era de Onianos, cheguei a entrar em contato, marcar, só que eu teria que ficar, ainda mais um, dois anos lá, esperando a ordenação. E depois de muita oração, e muita lágrima, eu perguntando para Deus, o que Ele queria, se eu deveria ir, ou não. E aí, Deus me pedia que eu fosse, porque Vitória, precisaria de mim. Com muito sacrifício, fui, chegando lá, primeiro dia, eu lembro, como se fosse hoje, sem remorso algum, com muita alegria, primeiro dia da fazenda da esperança, como lá, na Guaratinguetá, vale ali, eles tem muitas empresas, e ali, a fazenda da esperança, trabalha com, reciclagem de materiais, as águas sanitárias, tudo era ali, feito com material reciclado, e o dependente químico, não pode, não pode sair, quem tinha que sair, quem? Os voluntários, somos nós. E lá cheguei, no primeiro dia, dormi no outro dia, saí sete da manhã, e cheguei às oito da noite, dois caminhões de lixo, sendo montados, a gente pegava o lixo, colocava na carroceria, pulava, 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 socava, cadê caber mais, caminhão de lixo, mais lixo e lixo, lixo das empresas, tudo lá colocando, para poder então, ali viver, e levar para a fazenda, o dia inteiro, nem pude participar da missa, quando chegamos lá, já tinha acabado, que dificuldade, assim foi o primeiro dia, depois o segundo, depois comecei a viver na casa dos meninos, com água sanitária, embalando caixa, como tinha que levar para os supermercados, não tem esses caminhões que param nos supermercados aí, que ir descarregando, os meninos não podiam ir, quem tinha que ir? Os voluntários, então eu lá em Guaratinguetá, conhecei aqueles supermercados todinhos, ali ficavam lá de fora, carregando as caixas, e perguntando para Deus, por quê? Por quê? O que eu fiz? E ali levava água, igual esses homens, com todo respeito, todas as vezes que fazem suas vidas, mas não me preparei para aquilo, e me perguntava a Deus, por quê? E assim foi vivendo, carregando tiririca, limpando tudo o teu chão, foi quando, o primeiro baque, dia 19 de março, recebo um pouco antes, o convite da ordenação, de dois dos meus companheiros, aquilo foi um choque, um choque, eu perguntava a Deus, e ia para a capela, e não tinha com quem chorar, porque era tudo nóia, os nóia, os nóia, os nóia me chamavam de luz, ô luz, vem cá luz, ô luz, ô luz, e aí, interessante que a fazenda tem uma, uma prática, de toda vez, uma vez por semana, se reunir, para partilhar a alma, e toda semana, eu chegava, era a minha vez, eu falava mal do bispo do reitor, bispo do reitor, bispo do reitor, só falava mal, e os nóia ficavam lá, olhando, eles falavam que, a mãe abandonou, não tem mais família, perdeu o emprego, por causa da droga, não sei o quê e tal, foi quando me atinei, que não adiantava me desabafar com eles, eu tinha desabafado só com Jesus, não tinha ninguém, e eles precisavam de mim, eles precisavam de mim, tanto é que eles me chamavam de luz, eles não estavam importando com a minha dor, eles precisavam da minha luz, foi quando então, eu comecei a me aniquilar, eu falei, chega, o que me segurava, minha mãe e a família, mandou o endereço da fazenda, para todos os amigos, para o que andam, em todo lugar, eu recebia a carta, todo dia, nem recebe mais carta hoje, mas recebia a carta, todo dia, todo dia, todo dia, recebia a carta, e é isso que me sustentava um pouco, foi então, foi indo, aí eu comecei a assumir, não adianta ficar chorando minhas mágoas com este povo, Deus vai vencer, Deus vai dar um jeito, e continuei, e aí comecei a dar crisma para eles, comecei a ensiná-los, participar da catequese com eles, comecei a fazer aquilo que eu fui preparado, eu que pregava tanto, seminarista, era a hora de viver aquilo que eu pregava, porque pregar é fácil, falar de Jesus Cristo é fácil, agora, na sua, no seu abandono, na sua cruz, o pior estava para chegar, faltavam mais dois seminaristas, e veio o convite da ordenação dos dois, aquele dia para mim, foi um, eu chorava, e eu não tinha para quem falar, porque era tudo nóia, não tinha para quem falar, e aí eu fui para o Santíssimo, e chorava, chorava, querendo entender porquê, e foram estas, as minhas palavras, o Senhor, me abandonou, o Senhor, me abandonou, foram estas, lembro direitinho, onde estava, num quarto ali, depois do canto do Santíssimo, fui para um quarto, e chorava, e perguntava, porquê, o que fiz para merecer, o Senhor me abandonou, não fiz nada ao Senhor, mas o Senhor me abandonou, e ali chorando, chorando, deitado na cama, tinha a Bíblia do meu lado, e abri a Bíblia, ou abriu do meu lado, ou acaso, e foi justamente, a palavra de hoje, quando eu peguei os meus olhos, e bati na liturgia, na leitura da Bíblia, exatamente como estava, meu olho, foi para este versículo, disse Sião, o Senhor, abandonou-me, o Senhor, esqueceu de mim, acaso, pode a mulher, esquecer, do filho pequeno, a ponto de não ter, pena do fruto, do teu ventre, se ela se esquecer, eu porém, não me esquecerei, de ti, a partir de então, sequei as minhas lágrimas, e tomei consciência, de fato, que Deus não havia me esquecido, para mim, no início, a fazenda, era um grande castigo, hoje, percebo que foi, uma das maiores graças, a maior escola, que eu tive na minha vida, da minha formação, foi lá, a princípio, a minha leitura, que via embaixo, eu via como um abandono, que realmente, que Deus não queria mais nada, me largou, estava entregue aos homens, os homens, mesmo religiosos, não tem contra você, quando você está, na vontade de Deus, e nas mãos de Deus, e ali, pouco tempo depois, trocou-se o bispo, Dom Luiz se assumiu, Dom Silvestre renunciou, e Dom Luiz disse, vem para o retiro do clero, em vez de ficar um ano, fiquei cinco meses, na fazenda, e ali, fui ordenado, no dia, de Nossa Senhora Aparecida, e o lema, da minha, ordenação é, foi, o justo, vive, pela fé, pela fé, pela fé, meus irmãos, as vezes, também, nós sentimos, esses abandonos, abandonos familiares, achamos que os nossos pais, nos abandonaram, quanta gente, que foi abandonada, pelo pai, pela mãe, e traz esta imagem, esta imagem, está caindo aqui, esta imagem, que realmente, a gente fez uma leitura, só que a leitura, nossa foi errada, aquele que confia em Deus, possui a vida eterna, aquilo que é do eterno, está nele, e jamais, jamais, mais, portanto, não se sinta para baixo, para concluir a história, depois que eu me ordenei, muito bonito isso, como é que Deus é providente, me ordenei em janeiro, em julho, diáculo, depois janeiro, padre, em julho, vamos para o retiro do clero, todos os padres lá reunidos, o pregador, mandou os padres, separar em grupinhos, é difícil, padre fazer retiro, separar em grupinho, então é pior ainda, para poder partilhar, as dificuldades, da sua vida, no ministério, quem caiu no meu grupo, o meu reitor, o diretor espiritual da casa, e mais um padre, e eu, éramos quatro, quando eu comecei a falar da minha história, da experiência que eu vivi, o padre, que não sabia de nada, mas quem fez isso com você? E eu ali, meus irmãos, com toda a leveza do meu coração, falava sem ódio, sem rancor e sem nada, porque percebi, que a dureza do coração daquele homem, proporcionou para mim, um manancial, ele foi duro, cego, surdo, mas através da dureza do coração dele, permitiu, que eu fizesse uma experiência, jamais, vivenciada, de estar ali, realmente, na pobreza da pobreza, junto com aqueles, que ninguém mais quer, nem família mais quer, junto com aqueles homens, dividindo, a comida, e tudo, um dia minha família foi me visitar, lá na fazenda, não conseguiram comer a comida, não conseguiram comer, não era nojenta, mas era de nóia, comida de nóia, não eram essas coisas, portanto, amados irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você, e falo hoje com muito carinho, sabe, perdoar, eu digo sempre isso, perdoar, não é esquecer, está vendo, que eu estou lembrando da história, eu não esqueci, mas também não me sangra, eu até rio, quando eu perdoo, quando aquilo não me sangra mais, mas para não sangrar mais, requer de nós o que, uma decisão, compete sim, vem de Deus, vem de Deus, mas que passa pela minha decisão, pelo meu querer, pelo meu aceitar, chegou um momento na fazenda, que eu falei, chega, basta, vou agora me entregar, não tem como mudar, eu vou ver que, não sei quanto tempo nesse lugar, então eu vou me entregar, eu vou fazer, desse lugar aqui, o meu ministério, não tem como mudar o meu passado, eu entro de cara, ou não tem jeito, foi quando eu decidi, realmente ali, começou todo um processo, de cura, e de libertação, e percebi que Deus, jamais, nos abandona, e tenho certeza, e a profecia, lida no dia, lembra da história, de José do Egito, que os irmãos, depois venderam, depois voltou como rei, a palavra dizia, tu, serás grande, no futuro, e hoje, pela glória e graça de Deus, não grandeza de poder, e de nada, aquele que não tinha valor, não tinha conteúdo, de libertação algum, hoje está ali, diretamente ligado, a diocese, junto ao bispo, junto ao seminário, junto a essa paróquia, e outras coisas mais, eu não posso, ficar dando valor, maior, aquele que me coloca para baixo, e não dando valor, aquele que me põe para cima, a palavra de Deus, é maior, do que a palavra, daquele que te amaldiçoou, que te condenou, ele pôde ter dito, isso de você, no passado, era a visão dele, mas Deus tem outra, e outra visão de nós, só que a gente, as vezes acredita muito mais, naquilo que o outro, disse, que machuca, do que acredita, na vida do eterno, na eternidade divina, que pode habitar em nós, ficamos remoendo, remoendo, traumas e traumas, de curas de gerações passadas, que estão em remoendo, remoendo, rancores e rancores, que não conseguem superar, porque acreditam, muito mais, numa palavra maldita, do que na palavra bendita, portanto, processo da sua cura e libertação, e que muitas nossas doenças físicas, são ligadas a problemas, a ressentimentos, nos nossos relacionamentos, ou nós aprendemos a superar, a vencer, a virar a página, ou de fato meus irmãos, nós não seremos novos, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus jamais te abandona, pode alguém ter te abandonado, meu filho, vai ficar chorando agora, sentado ali com um patinho feio, ah, eu sou adotado, ah, que me largaram, ah, minha mãe na época, ela sofreu um estupro, eu sou fruto de um estupro, ah, e agora eu carrego esse, eu sou assim, você é assim, não é o que eu digo sempre, é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sofri assim, assim por diante, ninguém é assim, somos assados, no fogo de Deus, pelo fogo de Deus, nós somos assados, não somos mais assim, depende o quê? de nós tomarmos consciência, chega de ficar se justificando, por questões de passado, de abandono do passado, porque Deus jamais nos abandonou, e nunca há de nos abandonar, posso talvez não compreender agora, mas irei compreender depois, Ele nunca, nenhum fio de cabelo cai, se não for da vontade dEle, portanto chega de churumelas, chega de ficar se achando lá, o problema, o problema não está ali não, não está no passado, naquela palavra que te amaldiçoou, o problema está em você, em acreditar mais nesta palavra, do que na palavra de Deus, e quando eu creio na palavra de Deus, pronto, vida nova acontece, a palavra de Deus, O que é isso?